Alô, família Iberiana! Minha nação Iberiana! Minha nação Iberiana! Boa noite, ouvintes da Rádio Roquete Pinto. Boa noite, ouvintes do Vai Dar Samba. Boa noite, Miro. Boa noite, André. Aqui é de César, diretamente de Vitória, trazendo mais uma vez novidades do Carnaval Capsaba e com a produção do Tiago Tyler. Hoje, vamos conversar com Andrezinho Castro, responsável pela Comissão de Frente da Novo Império em 2016. Em primeiro lugar, te agradeço por ter aceito o nosso convite. E, André, como é a preparação da coreografia e a preparação física dos elementos de uma comissão de frente? Diz César, na verdade, eu quero agradecer pela oportunidade. E a concepção coreográfica, ela começa a partir do momento do tema. Então, é importante você estudar o tema, estudar a movimentação, pesquisar e, posteriormente, fazer o convite aos bailarinos que vão fazer parte. A preparação, ela é árdua, porque a gente começou a ensaiar agora em outubro e nós teremos três meses aí pela frente de muito trabalho e eu acredito que vai dar samba. André, detalha mais um pouco esse processo de criação e como é o entrosamento com o carnavalesco nessa fase de concepção? Diz César, eu diria que essa parte é a parte primordial. O que que acontece? Se você não tiver uma boa relação, não tiver uma boa interação com o carnavalesco, o que que vai acontecer? Você não consegue realmente fazer um bom trabalho. Então, assim, eu tive muita sorte de trabalhar esse ano com o carnavalesco maravilhoso. A gente está muito entrosado. Então, a gente fez pesquisa junto de figurino, de movimentação. Então, eu acredito que o trabalho vai ficar um trabalho muito bacana. A comissão de frente, pelo seu próprio nome e características, é a primeira a entrar na avenida e vem ganhando cada vez mais um status de espetáculo à parte. Como é que fica o emocional da equipe, e o seu também, na hora do desfile? Lembrando ainda da responsabilidade pelos pontos no quesito. Diz César, essa pergunta realmente é a que toca fundo no coração, né? Quando a gente ouve o sinal verde, você vê aquela avenida pela frente, você traz no ombro a responsabilidade de um quesito, de levar essas notas 10. A responsabilidade, ela só aumenta. É claro que a gente vai lutar pelos 10, é claro que a gente vai correr atrás, a gente está trabalhando para isso, mas, acima de tudo, é sair da avenida com a certeza de missão cumprida. É fazer com que o jurado realmente entenda a sua proposta e fazer com que o povo realmente aproveite o espetáculo que vai ser apresentado. Mas a responsabilidade é muito grande. É frio na barriga. Mas se não tiver isso, não tem carnaval. Agora, conta para os ouvintes, qual será o enredo da Novo Império para 2016? E o que você já pode adiantar sobre a comissão de enfrente dentro desse enredo? Bem, o Novo Império vem falando sobre Angola, né? É um enredo afro. O carnavalesco Jorge Caribe tem uma expertise muito grande nesse lado afro. Então, assim, vai ser muito bacana. O que eu posso adiantar é que nós iremos representando a força do guerreiro africano e grandes surpresas virão aí pela frente. Eu estou muito feliz com esse convite do Novo Império e o pessoal aguarde, viu? Porque a gente vai descer bonito. Fica agora um espaço que eu deixo aqui para você para as suas palavras e considerações finais. Primeiramente, eu quero deixar um abraço para o Miro Teixeira, para o André Filosofia. Agradecer pela grande oportunidade de estar falando para esse público. E, principalmente, eu quero agradecer ao presidente Alessandro e à família do Novo Império, que me recebeu de braços abertos. Eles estão fazendo, assim, de tudo para que a gente possa fazer um bom trabalho. Quero agradecer aos bailarinos que estão comigo e agradecer a toda a comunidade que me acolheu. Eu tenho certeza que eu vou fazer um excelente trabalho. Que a Novo Império suba o ano que vem, que nós estejamos o primeiro grupo. A nação de Angola chegou A força é a raça dos deuses ancestrais